Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar como ocultar seu número ao enviar mensagem pelo WhatsApp. Quantas vezes você já desejou manter seu número privado ao conversar com desconhecidos? Hoje eu vou ensinar como você fazer isso na prática. Pessoal, ao ocultar seu número, você protege a sua privacidade e evita receber mensagens indesejadas. Então, sem mais delongas, vem comigo direto para a tela do meu celular. Já aqui dentro do WhatsApp, o que você vai fazer? Você vai selecionar a conversa que você quer e vai pressionar o dedo. Logo em seguida vai aparecer essas ferramentas aqui. Você vai clicar em Trancar Conversa. Cliquei em Trancar Conversa, você vai aqui em Continuar. E ele vai fazer o reconhecimento da sua digital ou do Face ID. Digital, se for Android. Vai vir aqui para cima, ó. Conversas Trancadas. Aí, eu quero esconder essa conversa. Eu não quero que ela apareça aqui. Muita calma que eu vou ensinar para vocês agora. Você vai clicar aqui em Conversas Trancadas. Vai fazer o reconhecimento de novo. E ele vai estar aparecendo aqui, ó. O que você vai fazer? Vai clicar em Configurações, lá em cima. Aqui em cima, você vai selecionar aqui, ó. Ocultar Conversas Trancadas. Ele vai esconder. E você vai, ó. E aqui embaixo nesse botão aqui, ó. Criar Código Secreto. Criar o Código. Você vai botar um código aí. Botão bem simples aqui. Um, dois, três, quatro. Avançar. Vai repetir o código. Vai clicar em OK. Pronto. Seu código secreto foi definido. E as conversas trancadas agora estão ocultas. Então, como você pode ver, ó. Aquela conversa, ela sumiu. Ela não está aqui nos meus contatos. Como eu faço para encontrar ela? Você vai botar aqui em Pesquisar. E vai digitar o código secreto. Conversas Trancadas. E o cadeado está aberto. Cliquei ali. Pronto. A conversa já está aparecendo. Então, aprendeu a ter mais privacidade agora? Agora é a hora de você ir lá. Se inscrever no canal. Toca aqui, ó. Se gostou do vídeo, deixa aí no seu like. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui assistindo o meu vídeo. Vou ficando por aqui. Beijo no coração. E até o próximo vídeo.